A ação da Brigada Militar ajuda a evitar que crianças se percam na beira da praia. Boa tarde. Uma parceria da Prefeitura de Porto Alegre com uma das maiores empresas transnacionais do ramo da informática promete trazer benefícios para os usuários do transporte coletivo da capital que tem acesso à internet. O lançamento da ferramenta Google Transit aconteceu hoje pela manhã. Basta ter acesso à internet que as rotas e as 400 linhas de ônibus estão disponíveis. O usuário pode consultar também o tempo médio de espera. Qualquer pessoa que já tem, usa celular, usa computador, no próprio aplicativo do Google Maps, sem ter que instalar nada novo, vai poder pesquisar o trajeto do ponto A qualquer, até o outro ponto B qualquer também dentro da cidade de Porto Alegre e ver as opções de transporte coletivo automaticamente pelo algoritmo do Google. A ferramenta já é utilizada em mais de 15 cidades brasileiras. É Porto Alegre se preparando para a Copa do Mundo de 2014. E para os turistas que estão para vir, logo, logo, as estações do Bike Boa estarão no sistema. Nós estamos indo gradativamente. Nesse momento ônibus, segundo momento Bike Boa, terceiro momento nós estaremos com as rotações. Lembrando que no caso dos táxis, como não há um roteiro específico, nós já aprovamos a lei, a lei já foi aprovada pela Câmara de Vereadores para colocarmos um GPS especial, que vai permitir que a gente possa monitorar em tempo real, 24 horas por dia, os quase 4 mil táxis da cidade. E antes da cerimônia para lançar a parceria com a Google, o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, o secretário municipal de gestão, Urbano Schmidt, assinaram contratos de financiamentos com a Caixa Econômica Federal para obras de mobilidade urbana no município. A verba está vinculada ao programa de aceleração do crescimento do governo federal. Ao todo, são oito projetos no valor de 424 milhões de reais. Com este aporte financeiro, o ritmo das obras na capital terá maior intensidade, segundo a prefeitura. A cerimônia para as assinaturas dos acordos aconteceu junto ao futuro viaduto da Avenida Bento Gonçalves. A convite do governador Marcelo Esgarboça, o presidente em exercício da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Alberto Koptic, percorreu de bicicleta o trajeto entre a rua, entre a sua residência e o legislativo, na manhã desta terça-feira. O objetivo do passeio foi verificar as condições de parte das ciclovias da capital. A pedalada começou cedo. Antes das oito horas da manhã, os dois vereadores já se deslocavam da rua Itaboraí, no bairro Jardim Botânico, em direção à ciclovia da Avenida Ipiranga. Na primeira parada, próximo ao ginásio da brigada, foi feita uma avaliação sobre o início do percurso. Nesse ponto aqui, o ciclista vai ser obrigado pela primeira vez a atravessar de um lado para o outro. Como essa aqui é uma parte de calçada, o ciclista vai ter que desmontar da bicicleta e fazer esse trajeto a pé. Ele fará isso por cinco vezes nesse pequeno trajeto daqui até a frente do shopping Praia de Belas. Ele, portanto, se torna uma ciclovia muito mais para o lazer. Quando estiver pronta ainda, será muito mais usada para o lazer do que para a mobilidade urbana. Os vereadores então seguiram pela Avenida Ipiranga até a Érico Veríssimo. A pedalada continuou pela Avenida Venâncio Aires e por toda a extensão da ciclovia da Rua José do Patrocínio, na Cidade Baixa. Depois de quase uma hora, os parlamentares chegaram ao prédio da Câmara, onde relataram a experiência e apresentaram as dificuldades enfrentadas. É uma guerra, que a pessoa tem que sobreviver a um passeio de bicicleta ou a vir trabalhar. E eu me senti, obviamente, inseguro ainda, principalmente onde não tem ciclovia. E estou feliz de ter chegado vivo aqui como um sobrevivente. A gente precisa que a cidade faça uma opção real pelo estímulo dessa nova cultura, que vem sendo construída pouco a pouco, quase que no enfrentamento diário. E, por enquanto, a cidade só tem paliativos. Nós não podemos simplesmente criar vias exclusivas dentro de uma cidade com um sistema de circulação como é Porto Alegre. Cada um tem que se adaptar. O programa Gaúcho de Microcrédito oferece uma modalidade de financiamento que viabiliza a aquisição de motos para trabalho. A parceria entre o Sindimoto e o governo do estado vai liberar 3 milhões de reais. A promessa de serviço ágil é com eles. Somente em Porto Alegre, há 10 mil desses trabalhadores sobre duas rodas. Evandro é um deles. Mas ficou difícil percorrer 200 quilômetros por dia na moto ano 2007. Ela vai dando muita despesa, gastando. Então, é mais fácil tirar uma zero, já que o crédito já está bem fácil de tirar. Júri bem baixo, tem que aproveitar. Evandro foi ao sindicato dos motoboys para conseguir um financiamento de 6 mil reais. O que deve dar 24 parcelas de 264 reais. Até antes desse microcrédito, nós não tínhamos nenhum tipo de incentivo, nenhuma possibilidade de se comprar uma moto com uma linha de crédito tão especial como esta. E esta é a primeira no Rio Grande do Sul nesta linha. Então, para nós é de suma importância. Já divulgamos nas redes sociais e estamos tendo uma grande procura, porque a necessidade é muito grande. A vida útil de uma motocicleta tão exigida no trabalho não passa de dois anos. Segundo o sindicato, a categoria, pelo menos 5 mil motos deveriam ser trocadas na capital e na região metropolitana. Mas a finalidade do programa de microcrédito não é apenas revitalizar a frota, mas também dar maior segurança no trânsito. Com a renovação de frota, a troca de pneus, capacetes mais resistentes, coletes e adesivos identificadores da política do motoboy no trânsito, nós com certeza efetivaremos maiores controles e também uma maior segurança para quem trafega nas ruas das nossas cidades. Veja depois do intervalo, o EGR amplia o número de ambulâncias da SAMU nas rodovias gaúchas e também... Bandeira azul e pulseirinhas ajudam as crianças a não se perderem na beira da praia. Bandeira azul e pulseirinha.